Música E agora vai o jogo de Alisson Brasil Música Música Quando morrem na parede Queixo o seu contrato As lágrimas banham meu rosto No branco sem fim Sento na cama e fico Sócio no quarto Vem a saudade maldita E se afossa de mim Levando o fogo No guarda-roupa E a duas portas Vejo a cruz a vermelha Que você deixou Aí então desespero Falta minha calma Eu saio pra rua e acende a alma Só em silêncio Eu sentir minha dor Eu sou o Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia Se ela um dia regressar Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por impadecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que vivente a morte Eu sou o Senhor que sofre Eu sou o Senhor poderoso E faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por impadecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que vivente a morte Palmas pro Alisson, galera Valeu, Jackson Jr. Obrigado, irmãos